Boa noite. Boa noite, senhor Paulo Maluf. Paulo Maurício. Paulo Maluf Maurício. O senhor é síndico? Sim. Apenas isso? Síndico profissional no Rio de Janeiro. Síndico profissional. O que é um síndico amador? Não tem amador. O síndico é profissional ou é morador. Amador, não. Mas um síndico também mora? Não necessariamente. O síndico não precisa morar no condomínio. O senhor não mora no condomínio que o senhor vive? Eu moro no condomínio que eu vivo. Mas não é o condomínio que o senhor é síndico? Eu cuido de outros condomínios. Porque não gosta de onde moras? Acabou de dizer que sim. Eu vou começar com uma confissão. Eu não gosto muito do meu síndico. Síndico muito, ele dizer isso. Troca o síndico. Que grosseria, hein? Mal começou uma grosseria dessa, hein, senhor síndico? Um síndico que nega tudo é um não, dico? Não, o síndico não deve negar tudo. Ele nega o que precisa ser negado. Que é tudo. Nem tudo. O que a gente pede. Nem tudo. O que é que ele acerta? Ele acerta na maioria das coisas que ele... Se ele tem... Um síndico leonino, né? É um síndico... É um síndicão leonino que gosta. Que sorrisão, hein, gata? É verdade. Ser síndico não deve ser fácil. O senhor se sente condomínio da sua profissão? Sim. Sim. O primeiro sim eu já havia entendido, senhor. Como se vira um síndico? Qual disso o senhor acordou e pensou, já sei, quero passar os meus dias resolvendo problemas estranhos, sendo ofendido gratuitamente e nunca agradecido, comente. É, gratuitamente não. O síndico recebe um pro labore pra exercer a função. Pra ser xingado. Vale a pena o dinheiro? Em algumas ocasiões. Vale a pena o dinheiro? Acredito que sim. Quanto é que o senhor ganha? Depende do condomínio, do tamanho do condomínio, do número de apartamento. No caso, administra mais de um condomínio? Vários. Tá se achando, hein? Eu te dei um kitnet e você me deu outro kitnet. Estamos kitnet. Estamos kit. É verdade. Qual é a outra finalidade do interfone, já que ninguém consegue se comunicar através dele? Comente me dando um abração de urso e beijo minha boquinha. O interfone precisa funcionar, ele é fundamental no... E por que nunca funciona? Geralmente funciona. Quando não funciona, a gente tem que... Por que não está em hangar? Quando não funciona, a gente bota consertar. Ah, é uma graça. É. A chave do apartamento de Galvão Bueno é tetra? Não sei. O senhor não entendeu. Em ambientes com fumantes, o senhor fica de boas ou fica do síndico? Eu prefiro o ambiente sem fumantes. O senhor permite que fume no seu condomínio? Nas áreas fechadas não é permitido. Posso fumar o teu charuto? Sacanagem. O senhor curte séries? Sindicas alguma pra mim? Que países são banhados pelo oceano síndico? A sua loja preferida é uma loja de apartamentos? De apartamentos. Podemos continuar, senhor? Muito obrigada. Um quarto e sala com dois perus é um kitneca? Não. E com um kit de bengala é um kitneca, comente. Também não. Divertiu. Cindy Crawford, a música dos síndicos, ou apenas fez um trocadilho muito infeliz? Comente e desfixo a resposta com um olhar de modelo. Foi um trocadilho. Foi um trocadilho? Foi. Tá gostando? Tô. Tá se divertindo, né? Hoje um dia o espécie? Au. Acertou, minha vida. Meu amor, eu te amo. Eu também. Eu te adoro. Tudo isso pra ganhar 500 mil reais. Eu não porto uma arma. O senhor portaria? Não. Não é segurança armada no seu condomínio? São aqueles velhinhos que falam, pode reter, pode reter, pode reter, pode reter, e nem entenderam quem é que tá entrando? A gente não deve administrar condomínio com arma que não é bom. Mas é o quê? É banana? O que dá pra... Se chega um ladrão e fala, solta ali a casa do 502, pode ir, senhor, ficar com Deus, como acontece normalmente. O ladrão a gente espera que passe na outra calçada. Sempre. O senhor é religioso? Não. Não, quer dizer, um síndico ateu? Ateu. Que zela pelos seus, ao mesmo tempo, é cristalino do pai criador que te fez? Doideira, hein? É. Mas a administração tem que ser eficiente. Você tá com a resposta decorada. Não. Complete a música. Tira essa sacada daí, essa escala é pra ficar de fora. Eu vou chamar o... Tim Maia! Tim Maia. Gostou? O ser humano foi à lua, criou a internet e desafiou diversos limites inimagináveis. Mas por que somos incapazes de organizar uma reunião de condomínio que não termina em brigas e ameaças? Por causa das próprias pessoas que confundem muitas coisas. Criticam dos condomínios? Com certeza. Com certeza. Um síndico pode falar mal dos seus condomínios? Pode. Pode. Mas não são eles que lhe pagam? Não. Não, não, não. É uma empresa que te paga? Não, é o próprio condomínio mesmo. São os condomínios. Eles que pagam, a pessoa fala mal deles, vai ver ver? Não, eu não falo mal. A gente tem que falar a verdade. Que é mal. Às vezes. Às vezes tem que ser. Seu elevador é social? Por que as pessoas ficam em silêncio nele? É questão de educação. Não sabe brincar? Não desça para o play e comente. Não sabe brincar? Não desça para o play? Tu não teve infância, não? Não tive infância. Eu não morava em prédio, eu morava em casa. Morava em casa? E administra o condomínio? Hoje sim. Sou bem contestitório, hein, doutor? A profissão do síndico é similar à do coach. Ninguém sabe direito como ele chegou ali. Temos sérias dúvidas da sua expertise. De alguma forma ele ganha dinheiro com isso? Comente. A profissão do síndico deve ser administrador com formação, com contabilidade, com advocacia. A sua formação é contabilidade? É administração. A minha formação é 90% água e 12% órgãos. Muito bem. Gostou? Ótimo, gostei. Adorei. É? Cadê meu elogio, hein? Cadê meu elogiozão? Você é ótima. É? Ótimo. E de rosto, bonita? Linda. Ah, é coisa bonita. Dançando? Vamos dançar um pouco. Não é lugar pra isso. Minha vizinha tacou uma bolona de cocô no meu jardim. Pra revidar, eu fiz outra bola e taquei no jardim dela. Iniciando assim um delicioso jogo de frescobol. Quer jogar? Isso não é bacana. Não é bacana tacar cocô? Não, não é. Não. Faz o que, então? Não, é melhor não fazer isso. Não fazer cocô? Explodir? Não, isso não. O milho que não digere, o chimete todo. Isso não é brincadeira. Tem que fazer cocô no lugar sério. Cocô na brincadeira, né? Cocô é coisa séria. Tem que fazer no lugar sério. Ainda não gemi nada. Me ajuda. Casa gemi nada é coladinha na outra. Tem as mesmas instalações. As duas têm as mesmas instalações. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Como resolveria essa queixa de Emílio Santiago? Explique na forma de uma bela lamoiosa a canção de amor. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha estrava minha cama. Diz aí seu síndico o que você vai fazer. Isso é uma música. Não. Isso é um síndico falando que a resposta correta é detetizar, poder dar o melhor para os meus condomínios, não ficar indo em programa e poder tratá-los com igualdade, apesar dos preços serem diferentes pelas taxas que eu mesmo como síndico põe em relação ao meu condomínio. É o que um síndico deve fazer. Um síndico não faz o seu cocô, mas respeita o cocô e a administração dos condomínios alheios que estão ali há muito tempo. Esse é o síndico que eu quero. Esse não é o senhor. Ok. Muito bem. O senhor tem um olho mágico? Posso dar uma olhada? Pode. Claro. Jura por quê? Pode. Posso olhar o teu olho mágico? O senhor pode impedir Romero Brito de continuar a sua obra? Não sei. Não sabe quem é Romero Brito? Não sei. Você nunca foi a Miami? Não. Tadinho da minha vida, eu quero viajar, Deus. Eu não tenho, nem posso fazer isso. Por quê? Por causa das irresponsabilidades aqui. Ah, não é que essa. Não é que essa. Não é verdade. Foi nosso irmãozinho? Sim, o irmão tira fé. Uma tragadinha boa? Não. O senhor só trabalha? Só trabalha. Não faz nada? Não. De viagem, não. Não dá pra viajar. Isso é deprê? Sair muito tempo do Rio, não dá pra sair. Deprê? Não. Depressão, não é não. É depressão. Deprê não nem existe. É hábito e método. Ivone, do 409, uma víbora recalcada, tinha mais é que parar de tirar meu saco e cuidar daquela cara de cu dela. Desculpa, foi apenas um desabafo. O senhor permite brincadeiras de um campinho depois da meia-noite? Não, não deve. Não tem brincadeira no campinho? Não, não tem. Campinho é fechado, tem hora pra fechar. Campinho fechado? Tem hora pra fechar. Vai vacuar o campinho? Que doideira, hein? Tem que ser mais livre. Tem, mas tem hora. Meia-noite não dá mais. Um dia eu abri a porta do elevador e disse, sobe. E o senhor Antônio respondeu, não mais. Eu o abracei e o confortei. Qual a importância do carinho com a melhor idade dos condomínios? São problemas pessoais, né? De cada um. Problemas pessoais de cada um? Como é que é problema de pessoas do... O condomínio não tem nada com isso. Toda vez que eu troco de roupa, percebo meu síndico me olhando. Um dia, ao baixar para fechar a janela, deixei exposto o quartinho dos fundos. O senhor gostaria que me virasse e exibisse minha cobertura? Pento no elevador. Como descobriram o autor e como garantir que não descubram que fui eu? Isso é uma coisa complicada, é difícil. O que o senhor faz? O senhor, por exemplo, está indo para uma reunião de condomínio e o senhor solta aquele Alfredo, aquele vrá, no seu elevador. O que o senhor faz para não descobrir que foi o senhor? Eu nunca fiz isso. Ah, nunca peidou. O senhor vai fazer cocô pela boca. O senhor não faz cocô. O senhor não exala seus gases. No elevador, não. Já fala um minutinho. É uma maçã... Isso aqui tudo é cocô. Tudo isso aqui, ó, não é barriga, é postural e cocô. Ó, pão de queijo. Quanta coisa, hein? Pão de queijo é bom. O senhor está guardando aqui, ó. Que doideira. Pãozinho de queijo eu gosto. É tudo cocô. Que bacana. Cagar em uma sacola e deixar ela pendurada na maçaneta do vizinho como um presentinho. É uma forma polida de indicar que estou insatisfeita com o barulho e poeira não abre ao lado. É, uma coisa que não deve acontecer. Muito obrigada, senhor cocô. Muito obrigada. Obrigada.